Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Estamos aqui para levar até você as últimas informações. Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa por videoconferência reuniu representantes da saúde de vários municípios do Piauí para tratar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Estado. A repórter Samila Mello tem mais informações. A audiência contou com a participação de representantes de órgãos da saúde de vários municípios do Estado, inclusive do secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. Os gestores apresentaram aos parlamentares um panorama atual da situação do coronavírus na capital e nas cidades do interior, bem como as dificuldades para atendimento da demanda de pacientes, acesso a leitos de tratamento intensivo, equipamentos, assim como a falta de estrutura para agilizar os resultados de testes para a Covid. A Secretaria de Saúde reconheceu essas dificuldades e, ao mesmo tempo, apresentou as medidas que estão sendo tomadas. O secretário Florentino Neto falou sobre a dificuldade para a aquisição de respiradores, ressaltando a grande demanda mundial por estes equipamentos, mas informou também que está sendo intermediada a compra de 100 respiradores e estão aguardando a entrega de outros 100 equipamentos para distribuição nos hospitais. O secretário anunciou também que a Secretaria aumentou o número de leitos específicos para pacientes com a Covid, inclusive o aluguel de leitos em hospitais privados para tentar atender parte da demanda excedente dos hospitais públicos. Diante das explanações, os deputados apresentaram alguns questionamentos, como a questão do tempo de quarentena, a falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, bem como os protocolos adotados nos hospitais. O deputado Francisco Lima, do PT, que foi o propositor dessa audiência, falou sobre os encaminhamentos da reunião. O que se provou é que nós temos, houve uma melhoria significativa, a gente percebe a presença e o planejamento e a atuação do governo do estado, mas a rede como um todo, que inclui tanto a parte federal, estadual, os municípios e a iniciativa privada, ainda precisa ser reforçada. E ali tiramos vários encaminhamentos, inclusive a realização de uma audiência com o setor econômico e produtivo para discutir parâmetros e até sugestões dele para que algumas áreas sejam flexibilizadas. Mas ficou claro que esse é um momento ainda muito delicado e que a gente precisa ainda dar toda uma atenção e manter a questão do isolamento. Mas também ficou claro que a necessidade de que também haja um esforço conjunto, inclusive com a parte da rede privada. Portanto, eu quero aqui agradecer a todos que participaram, a própria comissão que foi muito bem presidida pelo deputado Nerinho, mas também agradecer a todos os convidados, aos diretores de hospitais, ao secretário de saúde, ao representante dos profissionais da saúde, dos secretários de saúde, e todos que deram a sua contribuição. O Centro Administrativo do Piauí, sede das secretarias e órgãos do governo estadual, vai ser fechado a partir de hoje, até segunda-feira, para sanitização. Um funcionário da Secretaria de Estado da Administração testou positivo para a Covid-19. Por isso, 15 prédios de secretarias ou departamentos passarão por limpeza, além do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, da Polícia Civil. A Secretaria de Administração informou que o servidor contaminado está em quarentena e passa bem. As pessoas que mantiveram contato com ele fizeram uma testagem rápida com resultado negativo e estão em isolamento domiciliar, devendo voltar ao trabalho presencial somente na última semana deste mês. A partir da zero hora desta sexta-feira, os trabalhadores do transporte coletivo da capital piauiense prometem paralisar as atividades por tempo indeterminado. Uma das principais reivindicações é o pagamento dos salários atrasados desde março. Segundo a entidade representativa dos trabalhadores em transporte coletivo da capital piauiense, as empresas estão demitindo em massa e sem um acordo justo, o que estaria agravando mais ainda a situação dos trabalhadores desse setor. O sindicato denuncia ainda a falta de condições de trabalho por parte de algumas empresas que compõem o sistema de transporte coletivo da capital. O sindicato está negociando desde março com as empresas para tentar garantir uma renda mínima para o trabalhador e o emprego. E o que as empresas estão fazendo? Obrigando os trabalhadores a fazer acordo de demissões. Demissões em massa, na qual o trabalhador tem que abrir mão da sua multa decisória de aviso prévio e ainda receber o seu direito em dez vezes e quando terminar a pandemia. Além dessa situação ruim por conta da crise causada pelo coronavírus, uma das empresas que compõem o sistema vem descumprindo obrigações com seus funcionários há pelo menos quatro anos, tornando o quadro de incertezas e revolta ainda maior. O atraso do FGTS, estamos com férias atrasadas desde 2017, estamos com o INSS também sem ser passado desde 2019, o 13º salário do ano passado nós não recebemos também, e as coisas só pioram, nosso salário agora desde fevereiro também estamos sem receber. Estamos sem tíquitos, sem trabalho, sem plano, sem dinheiro, estamos sem perspectiva alguma. Há mais de quatro anos nós estamos aqui nessa peleja buscando soluções junto à empresa, mas no momento a empresa não apresentou nenhuma proposta que venha a resolver os problemas dos trabalhadores. Haja vista que durante todo esse período nós fizemos várias ações, mas nenhuma delas foi cumprida e respeitada para a empresa. Já tivemos vários acordos, mas a empresa não cumpriu nenhum acordo. A empresa, nós já fizemos denúncia na Justiça do Trabalho, mas como todos nós sabemos, a Justiça é lenta e a cada dia que passa a nossa situação está piorando. O sindicato já denunciou a situação para os órgãos competentes, agora está aguardando uma solução. A gente já denunciou para o Ministério Público, já denunciou para a DRT, Delegacia Regional do Trabalho, já pedimos audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Tudo a gente está fazendo, de tudo, de todas as formas. Nós não queremos, nós queremos trabalhar. Nós estamos na linha de frente também. Todos os dias os trabalhadores estão na linha de frente. No início do mês, mostramos aqui na TV Assembleia uma reportagem sobre o filme Às Vezes Ela Volta, que tem a atriz piauiense Alessandra Mata no elenco e estava concorrendo a um prêmio nacional. A artista conquistou o prêmio e continua se destacando em grandes produções. O filme Às Vezes Ela Volta concorreu e venceu o Festival Nacional Fantaspoa de Cinema Fantástico. No elenco, a atriz Alessandra Mata comentou sobre o resultado, que foi divulgado no dia 10 de maio. Meu piauí, é com grande alegria, com grande honra que eu venho contar para vocês que o nosso filme Às Vezes Ela Volta ganhou o Festival Fantaspoa, que é o maior festival de cinema fantástico da América Latina, na categoria de melhor curta-metragem nacional. E eu só tenho a agradecer a cada um que curtiu, que compartilhou, que torceu pela gente da sua maneira, por todo o apoio desde o início. É isso. Um beijão. As produções continuam, pelo menos no circuito de competições, até porque muitos filmes já foram produzidos e filmados. O filme Amélia, também protagonizado pela piauiense Alessandra Mata, está prontinho para os festivais. E o diretor e roteirista André Leão aborda a temática da violência doméstica e também do feminicídio. Nós tivemos a Alessandra Mata como protagonista do nosso filme Amélia, o que foi um presente para todos nós, porque a Alessandra se entregou completamente a esse personagem. E a Amélia não é um personagem tão fácil de se fazer. Primeiro porque é um personagem que não tem fala no filme inteiro. E segundo, porque traz um tema bem complexo, apesar de comum, mas velado, que é o abuso sexual contra mulheres. Nós ficamos felizes de tê-la e estamos felizes também por esse prêmio, por esse novo filme que ela participou e que acaba de ganhar prêmio, inclusive com a ajuda do júri popular, o que também nos alegra. E não esqueça de acessar as nossas redes sociais, no Instagram, TV Assembleia e API, no YouTube, Legislativo PI, e no Facebook, anote tvalep.oficial. E nós ficamos por aqui, continue acompanhando a nossa programação. Mais informações a qualquer momento aqui na sua TV Assembleia. Tchau!